É bem provável que a igreja em Corinto tenha se sentido como se tivesse sido golpeada ao ler a carta conhecida como Primeira Epístola aos Coríntios. Paulo estava respondendo à carta que havia recebido de Corinto. Além disso, uma de suas amigas havia acabado de voltar de uma viagem a negócios em Corinto e trouxe novidades alarmantes sobre a igreja de lá. Dentre várias questões às quais Paulo respondia, a igreja estava se dividindo em facções com seus diferentes líderes. Havia até uma fiel a Paulo, apesar de ele não querer ter nada a ver com isso. Fieis estavam tolerando alguns comportamentos chocantes e estavam levando uns aos outros aos tribunais. Eles estavam desencorajando as pessoas a se casarem, com base na ideia errônea de que qualquer contato físico era de alguma forma um mal. E essa foi só a primeira parte da carta de Paulo.